É treta, colegas, é treta! E vamos pra mais um 2 em 1, dois babazinhos só vídeo. Vamos começar com a Bia Miranda, gente, que não para de falar da mãe dela nos stories e tudo mais. Claro que a Jenny, né, a mãe dela que tá participando da Fazenda também, não para de falar da Bia lá dentro. Então é um pouco complicado, né, gente? É uma falando aqui, a outra falando ali. É triste a gente ver mãe e filha nessa situação, mas enfim, a Bia falou algumas coisas sobre a mãe que eu vou jogar pra vocês agora. Mulher não para de falar de mim na Fazenda, né? Ela não tira meu nome da boca, véi. E ela fala como assim, como que se, tipo, ela quisesse mesmo ficar próxima quando sair. É mentira, gente, para de cair no teatro. Pelo amor de Deus, eu conheço essa mulher de 19 anos, sabe? Meu pai casou com ela há 6 anos, ficou casado e... Para de loucura. E outra, vai falar de mim lá, eu vou retrucar aqui fora. Oxi, não fica calada nada. É, vou dar minha opinião sim, quando eu tava na Fazenda ela não falava um monte. Vou falar. E outra, eu não só falo como eu posto, né? Posto provas, posto print, posto vídeo e vou continuar postando. E quem não gostou, que lute. E outra, gente, vocês têm que parar de romantizar esse título mãe. Ah, independente do que ela fez, ela é sua mãe. Não, gente, ninguém é obrigado a viver no inferno, aceitar tudo, porque aquela pessoa é sua mãe. Entendeu? Existe mãe, pô. Que pare, dá amor, dá carinho, dá respeito. E existe parideira. Que só te carrega na barriga 9 meses, te pare e já era. Entendeu? Existe isso. A gente não tem que aturar tudo, não. E outra, gente. Quem não passou por isso, quem tem uma mãe perfeita, uma mãe que dá amor, dá carinho, dá tudo isso que eu falei pra vocês, infelizmente não vai entender. Não vai se colocar no meu lugar e no lugar de quem sofre isso. Agora, a pessoa que tem uma mãe assim como a minha, me entende. E esse caso, gente, de mãe, que vocês estão vendo aí na internet comigo, não é uma coisa assim que é um milhão, não, tá? Porque a maioria das minhas seguidoras, e dos meus seguidores aqui, me mandam histórias e falam que tá passando pela mesma coisa com a mãe. Entendeu? Que não fala mais com a mãe por certo motivo. Então, assim, tem muitas coisas. Vocês têm que parar disso, gente. Mãe é igual tio, é igual primo. Entendeu? É família. Vocês têm que ficar parando de romantizar. Família. Família não é perfeita. Mas a gente também não tem que viver no meio ambiente daquela pessoa só porque ela é família. Entendeu? Família existe um monte de coisa. Família existe inveja. Existe preconceito. Existe um monte de coisa. E não é por isso que a gente tem que ficar, não. A gente tem que ficar com quem faz bem pra gente, não quem faz mal. E outra também, gente. Eu ouvi um pessoal falando que eu só faço isso agora porque eu tô com dinheiro. Porque se eu tivesse sem dinheiro, eu ia estar dependendo dela. Não, gente. Vocês estão muito bem enganados. Eu acho que vocês não escutaram minha história. E eu sou assim com todo mundo, gente. Tirou minha paz, eu acho que não vale a pena. Entendeu? Tirou minha paz, eu acho que não vale a pena. Porque eu não vou ficar vivendo no inferno por causa dos outros. Eu vivi nesse inferno aí durante muitos anos. Entendeu? E consegui me livrar e por mim não faço nenhuma questão de voltar a esse inferno de novo. Porque eu tô muito bem. De paz, graças a Deus. Então, assim, vocês estão vendo ela um pouco aí na fazenda. Eu até falei com meu pai esses dias. Que eu falei, pô, só de escutar a voz dela nesses vídeos que aparece pra mim aí no feed. Dela gritando, dela berrando, só escutar a voz dela já me dá um arrepio, gente. Porque eu já lembro como ela gritava comigo dentro de casa desse jeito. Entendeu? E era palavrão pra cá e me xingava assim, de puta, de piranha e é os caramba. Isso aí. É daí pra baixo. Quando que eu não ia ter futuro nunca, que eu não ia ser ninguém. Então, graças a Deus, consegui dar a volta por cima, né? Que Deus fez uma loucura aí na minha vida. Porque como que ele me tirou disso. Mas se me tirou disso, é porque realmente eu merecia. Tirou disso aí, gente. Eu não tinha nem... Realmente, eu não tinha nem futuro mesmo. Porque eu parei de estudar, pra trabalhar. Entendeu? Eu ia ficar naquele trabalho até, olha... Até arrumar outro trabalho, outro trabalho, outro trabalho. Não ia mudar minha vida nunca. Aí, acabou mudando. Então, eu acho assim... Que vocês que não entendem... Eu acho melhor vocês não se intrometer na vida dos outros. Porque vocês não entendem. E é melhor, né? Você cuidar da sua própria vidinha. Ficar só na sua mesmo. Que daí você não tá precisando cuidar da tua vida e da vida dos outros. Porque às vezes tem uma louça pra lavar na pi... E você não tá lavando porque você tá cuidando da vida dos outros. Que você nem entende. Entendeu? Agora, se você entende, você pode opinar. Se você não entende... E também, gente... Como eu já falei aqui com vocês... Eu já liberei o perdão pra Deus. Pra Deus. Que é o único que merece liberar o perdão. Entendeu? Então, assim... Eu não preciso... Como o meu pai me ensinou. A gente pra liberar o perdão... A gente não precisa chegar naquela pessoa e falar... Eu te perdoo. A gente só precisa orar, filha. Deixar o coração bem tranquilinho. E perdoar pra Deus. E realmente eu perdoei. Porque se eu não tivesse perdoado... Todas as histórias que eu conto... Tanto pra minha terapeuta... Tudo. Todas as histórias que eu conto que aconteceu comigo... Eu iria tá chorando. Igual... Quando eu... Tava na fazenda... Quando eu contava as histórias... Eu chorava. Chorava porque doía. Entendeu? Agora, hoje não. Quando eu conto uma história assim... Pra mim, é leve. Eu nem sinto mais tanto aquele rancor... Tanto aquela dor. Só que... Tá falando de mim... Vai escutar eu falando também. Não vou ficar calada. Nunca fiquei. Vou ficar agora? E outra, gente... Esquecem não. A gente se conhece. Quando a gente conhece uma pessoa... A gente conhece tudo. A gente conhece quando ela tá mentindo. E também, gente... Como eu já falei aqui com vocês... Eu já liberei o perdão. E outra, gente... Esquecem não. A gente se conhece. Quando a gente conhece uma pessoa... A gente conhece tudo. A gente conhece quando ela tá mentindo. Quais são as caras e bocas que ela faz. Quando ela tá nervosa. Quando ela tá... Feliz. Quando ela tá triste. A gente conhece a pessoa. Então, assim... Se eu falo... Quando ela fala de mim na fazenda... É porque eu sei. Se eu falo que... Ela tá sendo falsa com a outra... É porque eu sei que ela tá sendo falsa com a outra. Só que eu não falo pra vocês. Gente, quando ela entrou na fazenda... Eu falei aqui pro pessoal aqui no meu telefone. Eu falei tudo o que iria acontecer. No primeiro dia da fazenda... Eu falei tudo o que iria acontecer. Quem ela ia ficar junto. Quem ela ia arrumar brilhante. Complicado, gente. O que vocês acham de tudo isso, né? É aquilo. Uma coisa eu concordo com o que a Bia falou, né? Nem toda mãe. Nem toda família, né, gente? É pra ser família. É pra ser mãe. É muito delicado. É muito delicado. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E vamos pro abado número 2 desse vídeo. Não antes, né, gente? Sem você dar seu like. Deixa seu joinha. E que babado. Vamos falar de... Para um, para um, gente. Vamos lá. Tudo começou com o vídeo do John falando o que ele acha do Felipe. E aí ele falou que ele acha o Felipe um ótimo profissional. Um ótimo youtuber e tal. Mas que como pessoa, ele não gosta porque o Felipe se mete em tudo. Quer dar opinião de tudo. Aí se meteu com política. Não sei o quê. Vamos ver o vídeo que o John fez. O Felipe Neto. É um cara muito esperto. Um cara muito bom de empresário e tal. Só que quando ele começou a opiniar muito na vida aleia dos outros... Aleia? Porra! Opinar... Quer ficar opinião, opinião no inglês, no português e no inglês também? Ó. O que é isso? Qual é o que eu fiz? Esse na gringa, não sei falar do que eu fiz. Não, não. Mas ele começou a querer, tipo, opinar na vida da galera. Tá ligado? Eu não curti, não gosto. Aí ele falou da minha vida, eu rebati e fico nessa. Só isso. Lá na contra. Como um youtuber é um ótimo cara. Só como pessoa... Como um youtuber é um ótimo cara. Já bem que ele não consigo falar o mesmo, né? Documento isso daí. Mas é verdade, pô. Todo mundo sabe, eu falo. Como um profissional é pica no YouTube. Pica. Só que começou a ir pra polícia, esses bagulhos, tudo. Agora? Pô. Antes eu acompanhava, assistia, pá. Aí começou a ir pra um lado que eu... Eu mesmo perdi o interesse, tá ligado? Então eu vou parar pra... E ele tretei no meu aniversário. Ele me arrastou lá no filme, ele me arrastou. Pois é, gente. Depois do John fazer esse vídeo, o Felipe Neto respondeu lá no Twitter. O John, olha o que ele falou. Spoiler. Nunca me viu na vida. Pois é, ele quis dizer. Que o John fica dando opinião sobre ele, mas nunca viu ele na vida. Mas o Felipe também dá opinião sobre pessoas que ele nunca viu também, né, gente? Porém, a internet não perdoa e viralizou um vídeo de Felipe Neto e John Vlog juntos. Ou seja, eles já se viram na vida. Joga! Hoje a gente vai receber dois convidados incríveis aqui, tá? Vocês conhecem bastante, você que tá na internet conhece bastante. Talvez a sua mãe não conheça, mas aí se apresenta pra ela, porque são duas pessoas maravilhosas que eu gosto muito. E com vocês, quero começar por ele, que eu vou até ler aqui pra ter todas as informações maravilhosas dele. Que ele é carioca, vive nos Estados Unidos, em Orlando, ou seja, ele tá melhor que a gente. Com vocês, o menino que tá crescendo horrores no YouTube, mostrando sua vida, sua rotina, jogando. John Vlogs! Pode entrar, John! E aí, meu velho? Tudo bem? Como é que tá? Fica aí. Você tá bem? Tá tranquilo? Tô bem, tô tranquilo. Tá sentindo que vai ganhar? Pois é, gente. Aí o Felipe comentou sobre esse vídeo, ó. Repito, nunca me viu na vida, me viu em um trabalho, algo que nem lembrava, por sinal. Na vida, nunca me viu. Tá brigando sozinho o rapaz. E aí o John fez um textão e falou. Pra nascer mais hipócrita do que esse cara aqui. Infelizmente, não é verdade. Eu já vi ele sim, e ele sabe bem. Detalhe, também sou contra esse boicote sem sentido que querem fazer pras marcas que patrocinam o cara. Mas isso não quer dizer que tenho que babar o ovo de um maluco que vem querer arrumar confusão em rede social comigo por conta da minha festa de aniversário. Como eu disse, um ótimo profissional, agora como pessoa nem tanto. Enfim, sucesso pro Felipe Neto e não falo mais disso. Eu lembro que teve alguma treta, assim, né, gente, da festa do John Ross. Teve alguma coisa aí que o Felipe opinou e tal. Então, na verdade, assim, essa treta de hoje, o John começou. Mas eu acho que o Felipe opinou em alguma coisa da festa do John. E aí, né, acho que ficou esse ranço. O que vocês acharam? Vocês estão do lado de quem? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e... Fui!